Sem você, música de Breno Silva Arranjos, intérprete, Giovanni Ramos Tchurulilom, sem você meu violão A melodia perde o tom, perco a minha diretriz Sem você parece que fiquei sem chão Sofro com essa solidão, tento outra vez ser feliz Nada faz sentido sem você aqui Rezo a noite inteira para Deus me ouvir O tempo passou e eu não te esqueci Agora como explico pro meu coração Que te amar foi ilusão Que se foi pra não mais voltar O amor nos faz sorrir, nos faz chorar Pega de jeito o coração É impossível controlar É a mais pura emoção Chorei te vendo ir embora Quando anoitece é bem pior Saudade vem bater a porta A voz em baga da amó